Nossos queridos amigos de fé, trazemos algumas orações poderosas do Arcanjo Miguel. Pedimos para que ore com muita fé, com muito amor e devoção. E verá a transformação do Arcanjo Miguel na sua vida, lhe protegendo, lhe guiando. Confio. Primeira oração. Príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes e contra quaisquer atos de violência. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção. Em meu lar, meus filhos e familiares, guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus impere e vós, príncipe da malícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Santanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Segunda oração Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença tudo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, si para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Terceira oração Eu peço ao Arcanjo Miguel que me ajude a romper acordos e coisas das quais quero me libertar para alcançar a sabedoria espiritual e poder mais sublimas. Invoco a poderosa presença para que ele me dê sabedoria, discernimento e intenção amorosa. Que assim seja, amém. Quarta oração São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Defendei-nos com o vosso escudo contra as armadilhas e ciladas do demónio. Deus o submeta, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Santanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta oração Esta quinta oração é de 21 dias e foi psicografada pelo médium Greg Meise. Tem como objetivo libertar as limitações espirituais. Esta prece proporciona a limpeza do espírito, livrando-o de parasitas mentais e de entidades grudadas, das maldições, encantamentos, magias, feitiços e dos acordos. Permite quebrar barreiras físicas e mentais que estão-te impedindo de alcançar suas metas. Eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos e para apagar todos os mecanismos de controle externos que possam interferir com esta cura. Eu apelo ao meu Eu Superior para que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos da minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer qualquer outro uso deste canal, que não seja para o fluxo de energias divinas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel para que cele e proteja completamente esta Sagrada Experiência. Apelo ao Círculo de Segurança da 13ª Dimensão para que cele, proteja e aumente completamente o escudo de Miguel Arcanjo, assim como para que remova qualquer coisa que não seja da natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos Mestres Ascensos e aos meus amparadores crísticos para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e as suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação, autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado este trabalho, apelo pela completa restauração e reparação do meu campo de energia original e que seja infundido com a energia dourada do Cristo. Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, nesta encarnação, em particular por este meio, revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação, que já não servem ao meu bem supremo, celebrados nesta vida, em vidas passadas, em vidas paralelas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as identidades, organizações e associações a mim ligadas, por esses contratos que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia, agora e para sempre, de forma retroativa, levando todos os seus artefactos, dispositivos e energias semeadas. Renuncio também a tudo aquilo que a mim oferece resistência, dificulta ou impede a materialização e a realização plena dos dois decretos anteriores, agradecendo às hierarquias de Cristo e da Luz por todo o trabalho que em mim realizaram, por todo o trabalho que estão a realizar neste mesmo instante e por tudo aquilo que irão fazer nesse sentido. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Pai Supremo. Ademais, eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar a libertação completa de tudo o que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isto adiante e retroativamente, que assim seja. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus e entrego-me ao domínio do Cristo em mim e volto a dedicar todo o meu ser, o meu corpo físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo, desde este momento em diante e de forma retroativa. Mais ainda, dedico a minha vida, o meu trabalho, tudo o que faço, penso, digo e faço, à vibração de Cristo e também todas as coisas no meu ambiente que ainda me servem. Por conseguinte, dedico o meu ser à minha própria mestria e ao caminho da ascensão, tanto do planeta Terra como do meu em particular. Tendo declarado tudo isto, eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio Eu Superior para que façam as mudanças necessárias na minha vida, para acomodar e materializar esta nova dedicação. E peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto a Deus, que seja escrito no Livro da Vida, que assim seja, graças a Deus. Eu, decididamente, declaro ao Universo, à mente de Deus e a cada ser nela contido, a todos os lugares onde tenha estado, a todas as experiências das quais tenha participado e a todos os seres que necessitam desta cura, por mim conhecidos ou desconhecidos, qualquer coisa mal resolvida e desarmónica que se mantenha entre nós. Eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinai, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitria e a Santo German para que ajudem e testemunhem esta cura. Eu os perdoo por tudo o que necessito de ser perdoado entre eles e eu. Eu peço-lhes que me perdoem por tudo o que necessito de ser perdoado entre eles e eu. Aqui e agora eu perdoo-me a mim própria, por tudo o que necessito de ser perdoado nesta vida e por tudo o que necessito de ser perdoado entre as minhas encarnações passadas e o meu Eu Superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados ao nosso ser crístico. Nós estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de dor, medo, culpa e ira da terceira e quartas dimensões. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas identidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora removidos e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e reitifique, com a chama violeta, todas as minhas energias que me foram tiradas e agora as retorno a mim no seu estado purificado. Uma vez que estas energias regressaram a mim, eu integralmente determino, com todo o meu ser, que estes canais através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Eu agradeço ao Senhor Metatron por nos libertar das cadeias da dualidade, que o selo do domínio de Cristo seja colocado sobre mim. Eu agradeço ao Espírito Santo por testemunhar este ato e atestar que isto se cumpra. E assim é. Eu agora expresso a minha profunda gratidão a Cristo, por estar sempre comigo e pela cura de todas as minhas feridas e cicatrizes. Eu agora expresso a minha profunda gratidão ao Arcanjo Miguel, por me ter marcado com o seu selo, de modo a que eu seja protegida para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador Supremo. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos Mestres Ascensos, aos Anjos e Arcanjos e a todos os outros que participaram neste ato de cura e elevação contínua do meu ser. Selá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai Sabato. Por fim, nossos queridos amigos de fé, vos desejamos que sejam felizes plenamente e livres de todo o sofrimento. Que assim seja. Amém. 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 Amém.